Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Magda Soraya Delfino, especialista Black Belt Lean 6 Sigma com formação em RH, tecnóloga em gestão de recursos humanos, também com MBA em coach e analista também comportamental nas empresas, trabalhar o RH, pessoas, o nosso talento, e consultora, consultoria, faço consultoria nas empresas, trabalhando e investindo em pessoas. Mas vamos lá falar um pouco, rapidinho hoje, sobre uma ferramenta da nossa abordagem filosofia Lean. Eu tenho trabalhado muito nessa área do Lean 6 Sigma, bem também como a vertente Lean Health Care na saúde. Eu amo a saúde, a humanização, o cuidado, a segurança do paciente, o acolhimento, e para que a gente possa trabalhar, evitar danos e eventos adversos. E toda empresa, pessoa, física também, cada um de nós somos responsáveis por promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. E eu aqui fazendo minha parte com vocês, vou falar de mais um sucesso aí, trabalhando nos últimos sete meses, numa empresa, da qual eu tive a oportunidade de estar implementando, ela ia implantando, né, a abordagem Lean, utilizando o programa 5S. O programa 5S, também, ele tem a sua origem, em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, do Japão, né, lá no Japão. Também foi implementado, implantado, para a reconstrução desse país, do Japão, agregando valor à necessidade do cliente, bem como capacitando as pessoas ao empreendimento da qualidade. É, falar em qualidade, nós temos que praticar a qualidade, né? A qualidade, ela necessita ser exemplificada. E aí, vamos falar um pouquinho, rapidamente, o que é esse programa 5S. Essas cinco letrinhas japonesas, que traduzidas aqui para a nossa linguagem, ela tem o significado de 5 sensos. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, relembrando a abordagem Lean Health Care. Toda abordagem Lean Health Care, qual o objetivo do Lean? O Lean, ele é um processo, né, ele visa trabalhar os processos da empresa, seja instituição de saúde, até na minha vida pessoal, eu tenho que aplicar, né, o Lean, se eu quero eliminar desperdício e manter uma qualidade de vida saudável. É por isso que eu estou aqui, viajando nesse processo maravilhoso, que tem muito agregado valor à minha pessoa, performance da minha carreira em toda a minha vida. Eu, pelo menos, eu tenho buscado aplicar. Inclusive, o programa 5S. Mas, falando aqui rapidamente, em relação à abordagem Lean Health Care, ela indica que um processo para ser perfeito, deve ser aplicado conforme as normas, né? Nós temos que ter normas, regras, padrões, né, e técnicas das ferramentas continuamente na hora exata. Agregando valor ao paciente, ao cliente, quando é uma empresa que não é da saúde, e toda a equipe, é lógico, né? E, para isso, os processos, né, qual o objetivo? É manter um fluxo contínuo de atendimento, né? Acho que um verdadeiro, não, acho não, né? Eu tenho certeza que todo um verdadeiro atendimento, ele deve começar a iniciar, ter o seu fluxo contínuo. Quem gosta de chegar, já falei no outro vídeo, chegar e ter o seu atendimento interrompido, a sua conversa interrompida, a sua consulta médica interrompida, o exame, né, o processo de cadastramento, ninguém gosta, né? Nós gostamos de prioridade, e hoje o tempo, hoje, o tempo, acho que é o nosso maior inimigo, em relação à vida. Então, é necessário sermos práticos, e assertivos em nossa vida. E o programa 5S, ele nos oferece, também, essa oportunidade, em todas as áreas de nossa vida, seja na nossa vida profissional, encontro colaborador, profissional, equipe, trabalhando em equipe, é lógico, é claro, é fundamental, e mesmo também, no trabalho individual, que esse trabalho vai ser repassado a outra pessoa, e chegar até o nosso cliente, paciente, que ele seja bem trabalhado, com amor, com carinho, com cuidado, com humanização, com responsabilidade, né? E a qualidade, de qualquer trabalho, qualquer produto, ou serviço, ele, né, é muito bem visto, quando ele passa pelo setor da qualidade, chega a mão do cliente, o seu resultado, é a sua excelência, né? A chamada perfeição, né? Do produto, ou serviço, que vai gerar valor, e o cliente, ou paciente, ficará satisfeito. Então, a gente precisa, que esses frutos, eles sejam contínuos, para que não seja, também não disperse a atenção, e possa ocasionar dano ao produto, e se for, né, uma pessoa, como eu falei, o dano é, muitas das vezes, irreversível, né? Então, é fundamental, e valioso, para todos, esse momento. E aí, eu vou falar, né, rapidamente, esse trabalho, que acabei de fazer, dentro da empresa, uma empresa de saúde, reservando o direito, dessa empresa, né? O 5S, ele é uma ferramenta, a Lean, que auxilia, na organização do trabalho, mais uma vez, o objetivo do Lean, é o que? Eliminar desperdício, reduzir o custo, retrabalho, movimento desnecessário, e toda a produção, em excesso, e isso, o Lean, ele sempre tem lá, os 6, 8 desperdícios, né, que inclusive, o 8º desperdício, somos nós, pessoas, que não devemos, né, dispensar, o capital intelectual, o ser humano, né, a pessoa, ela pensa, o auxiliar, de serviços, gerais, eu já falei, pensa, não só é a alta direção, o PHD, que pensa, nós, seres humanos, pensamos, observamos, sentimos, logo então, como diz, né, nosso filósofo, logo pensa, logo existe, se pensa, logo existe, então, a gente tem esse cuidado, e, voltando, para o nosso programa, né, 5S, é, essa lista, japonesa, como eu estava falando, ela, dando origem, a tradução, portuguesa, dos 5 sensos, e é o que nós vamos falar, um pouquinho agora, rapidamente, só para entender, né, o primeiro senso, que é o, seire, né, o senso, da utilização, né, é, saber, o que que nós precisamos, colocar na mesa, o que nós vamos utilizar, o que nós não vamos utilizar, nós vamos descartar, igual em nossa casa, né, no nosso trabalho, em nossa casa, em nossa vida, até na minha vida pessoal, descartar sentimentos, negativo, raiva, essas emoções, sentimentos, que não agregam valor, muito pelo contrário, me adoece, adoece a alma, o espírito, até minhas condições, o orgânico, dentro de casa, às vezes, tem sempre, aquela roupa, aquele sapato, é, uma bicicleta, algum equipamento, um ventilador velho, um computador, que eu não uso, não tem serventia, não vou consertar, não tem conserto, e fica acumulando espaço, então, para a gente falar um pouquinho, dessa qualidade de vida, a gente, é, rever, tanto na nossa vida, intrínseca, né, dentro de nós, na nossa casa, né, a organização de nossa casa, e na organização, de nossa empresa, que é o nosso ambiente, é mais uma extensão, entre aspas, do nosso lar, o seito, né, que é a segunda etapa, o segundo senso, ele é o da ordenação, uma vez, que eu separo, esses materiais, na minha casa, na minha empresa, no meu setor de trabalho, na minha vida pessoal, eu tenho, é, abrir o espaço, vou ordenar o espaço, né, eu utilizei, é o senso de utilização, primeiro passo, é aquilo que eu vou utilizar, ou não, e o segundo senso, né, é da, descartar, né, aquilo que não, vai agregar valor, na minha vida, em qualquer área, em qualquer processo, seja ele profissional, pessoal, ou domiciliar, não importa a área, é importante que a gente, aprenda, a ter esse olhar, né, quando a gente fala, de valores, fala de qualidade, é trabalhar, a qualidade, com eficácia, ok, o terceiro senso, ele fala da limpeza, é, da limpeza, o que que é limpeza, né, Magda, a gente fala, é limpar a casa, limpar o meu setor, não, mas eu não sou responsável, eu não sou auxiliar de serviço geral, não, gente, a gente não está falando, dessa limpeza, é sim, de uma poeira, é, no meu computador, no meu notebook, na minha impressora, com certeza, essa limpeza também, cabe a mim, né, não cabe a pessoa, da limpeza, executá-lo, o meu setor de trabalho, a organização, a manutenção, essa atmosfera espiritual, a harmonização do meu trabalho, do meu setor, cabe a mim, né, então, é fazer essa limpeza, quando eu falo também, que dentro desse senso, né, dessas palavras, para mim mais, que é japonesa, e que são o senso de, limpeza, eu vou limpar a minha mente, eu vou limpar a minha alma, eu vou limpar o meu corpo, eu vou limpar a minha vida, eu vou limpar o meu espaço, como eu vou trabalhar com tanta bagunça, eu quando eu me percebo, que eu vou trabalhando, estudando, e colocando muitos livros, muitos materiais, e acumulando na mesa, na sala, né, e eu vejo, tá uma bagunça, então, eu preciso aprender a manter, a me vigiar, a organizar a minha vida, né, e não só dentro de casa, de uma forma ética, quando eu estou só, mas em todos os momentos, né, e não só limpar, quando eu vou receber visita, e bem como a minha sala, quando o chefe, alguém, receber alguém, independentemente, há uma necessidade, que eu me organize, o meu setor de trabalho, eu organize minha vida, né, que mantenha, essa limpeza, né, a limpeza até, é, das sujeiras, que estão debaixo do tapete, então, que a gente limpe, atrás do armário, as gavetas, né, procure, né, melhorar o nosso ambiente, de trabalho, então, acho que, falando da, do 5S, né, do Seire, do Censo, e do Seiso, né, que é o terceiro, é, Censo, esses três Censo, eles são de ação, ok, até aí, tudo bem, o pessoal está, está acompanhando, e agora, a gente vai falar do, tentar falar a palavra, Seik, que são as, o quarto e o, o quinto, né, a quinta etapa, o Censo, eles são mais voltados, para a ação mesmo, aliás, todo esse passo, esse programa, ele é de ação, né, não é de falação, por isso que eu vou falar rápido, hoje, eu vou deixar, essa mensagem, que é mais, é da prática, uma prática diária, uma manutenção, a gente está falando, o tempo, né, o que que o Linho oferece, né, essa abordagem, ele oferece, eliminar desperdício, para agregar valor, e eu tenho uma qualidade de vida, né, seja, na minha organização, na minha empresa, no meu setor de trabalho, na minha vida pessoal, né, o importante, é que age essa mudança, e essa mudança, para ser verdadeira, né, para que agregue valor, a qualidade, a excelência, é importante que ela seja contínua, né, trabalhar de uma forma contínua, não adianta limpar hoje, amanhã, voltar, para a mesma forma, não houve mudança, houve mudança hoje, mas não houve melhoria, né, a gente aprende aí, que, é, nem toda mudança, ela traz melhorias positivas, mas toda melhoria, ela teve uma mudança, isso é fato, então, essa mudança, tem que manter, e, eu tive a oportunidade, né, de como eu falei, de aplicar, essa, o 5S, na empresa, nós aplicamos lá, na logística, Suprae e Chaim, suprimento, e, e, tá sendo legal, foi um processo de 7 meses, né, concluí hoje, eu tô muito feliz, chegando da empresa, por isso que, esse vídeo não estiver legal, é a minha emoção, a minha gratidão, é o Deus da minha compreensão, essa oportunidade, logicamente, a toda empresa, meus amigos, a minha iniciativa, de buscar melhoria, na minha vida, e é por isso, que eu tô repassando, pra vocês, multiplicar, né, essa, disseminar, a abordagem ali, os seus métodos, suas ferramentas, que bem aplicada, com responsabilidade, elas, é, promovem, é, transformação, que agrega valor, a mudança, agrega valor, a uma transformação, né, e, e eficaz, que traz, altos benefícios, né, que muitas das vezes, o dinheiro não paga, porque toda empresa, que ela busca lucro, né, a primeira sua produtividade, é humana, né, é de bem-estar, e satisfação do cliente, o cliente satisfeito, o paciente satisfeito, com certeza, né, a, a empresa, ela cresce, né, a sociedade cresce, o mundo cresce, todos nós melhoramos, e ganhamos nessa qualidade de vida, então, mais uma vez, pra gente recapitular, falei, o senso da utilização, né, que é esse pilar, da responsabilidade, pra aplicação desses recursos, de maneira que a gente vem identificar, classificar, remanejar, e usar corretamente, equipamentos, ferramentas, informações e dados, como eu tava falando, é tantos produtos, tantos aos serviços, né, o seito, que é o senso de organização, este pilar, ele é responsável, pela organização dos objetos, de maneira inteligente, ao permitir, a sua localização, com rapidez, qualidade, e segurança, facilitando ainda, a livre circulação, de pessoas, pelo local de trabalho, pela sua casa, né, pela sua vida, né, desculpe, tá falando, mas, é que eu tô, buscando aplicar esse programa, em toda a área da minha vida, né, não só levar, a consultoria, não só, andar no guemba, em loco, dentro de uma empresa, e, poder, identificar, essa oportunidade, de melhoria, e não aplicar, essa, é, melhoria, na minha vida, né, e aí, eu fico feliz, em dizer, que eu pratico, né, o Lean, suas ferramentas, pra ser praticado, né, ao detectar, né, a causa raiz, o gargalo, a dificuldade, essa oportunidade, melhoria, é, nada mais, que tão simples, é colocar em prática, o muito difícil, das vezes, é ser simples, né, então, vamos lá, e aí, a gente fala, também, logo em seguida, do senso de limpeza, né, falando um pouquinho, novamente, é que esse, ele é, responsável por manter a aparência do ambiente, né, de uma forma a influenciar a motivação, né, do outro, proporcionar um nível, né, de produtividade, de bem-estar, a gente tá falando de qualidade, e a conservação, também, de máquinas, de equipamento, e do próprio ambiente de trabalho, o próprio ambiente de casa, o meu ambiente eterno, né, que eu possa caminhar bem, dentro da minha mente, dentro, né, nas minhas emoções, no meu coração, ok, esse senso de padronização, né, que é o quarto senso, que a gente fala da saúde, né, e é o cuidado da saúde, da mente, do bem-estar, do corpo e da alma, né, esse pilar, ele é responsável pela transformação do local de trabalho, para um local seguro, né, e agradável para as pessoas, melhorando toda a qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida dos colaboradores, dos profissionais, dos trabalhadores, nosso capital intelectual, nós vamos melhorar a motivação da produtividade, nosso foco, nosso cliente primário, né, o nosso paciente, ele vai ser muito bem atendido, para o nosso cliente secundário, que são nossos trabalhadores, eles estão bem acomodados, dentro de uma estrutura, de uma organização, né, acho que essa inteligência artificial, internet das coisas, elas não podem tirar a nossa inteligência, nossa solidariedade, nossa humanização, para com o nosso próximo, e se importar com o outro, porque nenhuma máquina, ela vai substituir, substituir o ser humano, na sua essência, né, então temos que pensar um pouco, com cuidado, a automação, tudo, a inteligência artificial, vem agregando muitos valores, e nós podemos nos adequar, a ela, porém, a essência humana, ela jamais será substituída, não há ciência, não há ciência, que aquele que se atreve, eu penso, que a gente tem que saber separar o nosso lugar, e o ser humano, ele trabalha, as organizações são feitas de pessoas, para atender pessoas, né, para agregar valor, o nosso cliente, quem trabalha atrás, né, mesmo, um material, uma tecnologia, é o ser humano, ok, o ser humano que cria, e ele também organiza, então assim, a gente precisa também, dar aos nossos colaboradores, atenção, a capacitação, o treinamento, a sugerir também, né, essa apresentação pessoal, cortar o cabelo, a roupa, ninguém precisa usar a etiqueta, é simplesmente estar limpo, é simplesmente tentar sorrir, olha, eu tenho o túnel do capo, eu tenho fibromialgia, a fibromialgia, para quem conhece, é dor 24 horas, não é fácil, às vezes eu estou lá, jogada, né, na minha dor, eu estou aqui, estou com dor, eu me movimento muito mais, né, porém, né, eu não posso deixar de sorrir, porque eu estou vivo, eu estou funcional, enquanto eu puder estar aqui, eu quero agradecer ao Deus, da minha compreensão, que é um Deus vivo, da forma que eu compreendo, e poder, né, trabalhar essa harmonia, né, entre pessoas, nas empresas, no lar, na sociedade, não é fácil, porém, é uma jornada, é um desafio, e eu gosto de desafio, então, acho que nossa saúde, ser trabalhada, corpo e mente, é essencial, e essa é a quarta etapa, do, do, desse programa 5S, que é a etapa do sexo, né, então, as boas práticas, elas devem ser padronizadas, o que dá certo, fazer uma ginástica laboral, dentro de uma empresa, promover um tempo de harmonização, um, um vídeo, é como eu preciso, é, é, fora da empresa, do meu trabalho, é, buscar uma satisfação, de uma atividade, um hobby, uma vida social, um cinema, um entretenimento, um lazer, para que a vida, dentro das 24 horas, são somente, oito horas de trabalho, oito horas de sono, bem dormida, que é uma qualidade, e as oito, oito horas, entre um trajeto de trabalho, e outros, meus afazeres, que são bem reduzidas, as nossas oito horas, para que a gente possa, promover esse bem-estar, e por que não, começar dentro do trabalho, com uma jornada, laboral, para trabalhar, a ergonomia, né, esse despertar, para a vida, no início da semana, todos os dias, e um final de semana, saber, se despedir, dos meus iguais, no trabalho, para a próxima semana, não é isso? Então, e no final, nós temos as cinco, a, a quinta etapa, que é a autodisciplina, né, e esse senso, da autodisciplina, ele é o pilar, responsável, para a manutenção, de todos os padrões, que nós acabamos de falar, os padrões técnicos, éticos, morais, da organização, onde trabalhamos, e da nossa vida pessoal, né, o tempo todo, falando, dessa importância, essa engrenagem, como que ela anda, né, para que a gente, possa agregar valor, essa qualidade de vida, que eu traga, para dentro, da minha vida, e que eu tire, de dentro de mim, é o tempo todo, né, é onde eu vá, divergir, e convergir, trazendo a paz, né, então, é, é, é fundamental, que a gente possa, trabalhar esse programa, aplicá-lo, pensando nessa qualidade, é uma qualidade de vida, para a nossa instituição, né, a qualidade de vida, né, para o bem-estar, dos nossos colaboradores, uma qualidade de vida, para a Magda, uma qualidade de vida, para os meus amigos, para a sociedade, para a comunidade, né, da qual eu estou inserido, né, que eu saiba, dar um bom dia, uma boa tarde, se o outro não me der, o problema não é meu, é dele, né, mas eu tenho que manter, o meu papel, e buscar, me encontrar, e melhorar, tirar o ressentimento, de dentro de mim, então, que eu aplique, esses 5S, né, limpe minha casa, a esteia de aranha, a poeira, mas também limpe, meu interior, e mantenha, o meu ambiente, de trabalho saudável, e aí, eu vou produzir, com qualidade, para atender, o nosso cliente, né, promover o lucro, da empresa, para que o cliente, volte, e traga outro, e que o paciente, vá, e não volte, né, que aí, é diferente, a gente quer, a segurança, e a qualidade, de atendimento, de uma saúde, é, prevenção, promoção, né, e cuidados, com a saúde, né, e isso, é importante, então, se nós fazermos, bem, bem feito, acolher, com humanização, com amor, com cuidado, aplicar, esse programa, simples, do 5S, esse cuidado, a higienização, do local, higienização, das mãos, do álcool, local, onde vai sentar, evitar o retrabalho, eliminar qualquer desperdício, tendo cuidado, no atendimento, no preenchimento, de um documento, né, todos esses cuidados, atrelado, e que possa encontrar, os materiais necessários, para cuidar dessa vida, né, com amor, com carinho, é só alegria, não tem que voltar, a gente cuida, e pede que vai com Deus, e, né, e não ficar nesse processo, de, adoecimento, né, o que a gente espera é isso, é uma qualidade de vida, onde as pessoas, né, hoje, principalmente, a longevidade, tá aí, e que esse processo, de, adoecimento, nós possamos, nos unir, e trabalhar, essa qualidade de vida, se eu me importar, com você, com o outro, com, né, com a sociedade, com o meu próximo, nós iremos, fazer com que essa corrente do bem, ela se propague, né, então, a gente, fazer parte, pertencer, fazer, críticas, contra, construtiva, no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas relações humanas, né, e cumprir todas as normas, né, estabelecidas, que tudo tem que ter norma, né, ter metas, objetivo, padronizar, da melhor forma possível, que venha agregar valor, na sua vida, na minha vida, numa vida, na sociedade, numa vida, dentro de uma organização, para que a gente, possa, viver bem, né, então, acho que, é isso aí, que eu queria falar, né, passar um pouco aqui, quando eu cheguei na empresa, a questão de estoque, como que estava, a bagunça, durante o tempo todo, e essa mudança, né, mudança na qualidade de vida, uma organização, onde as pessoas, podem entrar, dentro de uma empresa, e, conseguir encontrar, antes, chegava lá, não sabia o que, que era aqui, não tinha um inventário, não sabia quem pegava, qual material, que entrava, qual materiais, que saía, que que estava faltando, qual a necessidade, até para a gente, ter um controle, porque uma empresa, ela não precisa ter estoque, precisa, né, ela ter o necessário, para que a gente, também, fala em sustentabilidade, né, o meio ambiente, etc e tal, né, e, falar em sustentação, dessa autodisciplina, de tudo que a gente, aprendeu aqui, né, a organizar, arrumar a casa, e manter a organização, um padrão, uma qualidade de vida, né, uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida feliz, enfrentando as dificuldades, respeitando a divergência de opinião, de fala, até o mais absurdo que um colaborador possa falar, se bem pensado em, o que ele quis dizer, e, fazer um processo, né, é, do que pode se tornar, qual objetivo, uma empresa trabalhando junto, pessoas trabalhando junto, essa ideia absurda, que um colaborador, disse, ela pode ter um sentido, imenso, que vem agregar, valor, e trazer uma produtividade maior, e vai agregar valor, e o resultado final, será no cliente, e muitas das vezes, também, a gente, detona um colega do trabalho, quando a gente ri dele, né, quando acredita, que ele não tem ideia, porque ele é o, o da limpeza, porque, ele é do estoque, porque ele é um simples, é, porteiro, da recepção, não, ele é uma pessoa, que as vezes, você nem sabe, ele não tem uma comunicação, que ele está estudando, que ele tem um contexto, amplo, né, social, de comunicação, de fala, né, inteligência, ele envolve o intelectual dele, que ele consegue observar, até porque, que ele está na ponta, atendendo, né, então, ninguém melhor que na ponta, sabe a necessidade, do, do seu cliente, da sua empresa, do seu negócio, né, ninguém melhor do que o outro, para falar as vezes, um pouquinho, Magda, menos, né, Magda, menos, e eu aprendi, com esse menos, fazer mais, com menos, e é isso, que o programa, ali, vem oferecendo, para a minha vida, então, eu quero muito mais, fazendo menos, me cansando menos, né, gastando menos, investindo menos, financeiro, e tendo um retorno maior, e, agregando valor, conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de mim, e aí, eu proporciono, minha qualidade de vida, eu fico bem comigo, eu fico bem com outro, e passo a fazer, essa multiplicação, de valores, de informação, então, vamos lá, praticar o 5S, é muito bom, é gratificante, e uma dose, de bom senso, em tudo que a gente faz, não faz mal a ninguém, concorda? E é o que eu penso, aí, nesse momento, aí, da gente poder, trabalhar, em harmonia, mais uma vez, quero, agradecer, essa oportunidade, e deixar, para vocês, aí, 5S, um programa, simples, de prática, diária, em todas, nossas atividades, em todos, cenários, de nossa vida, negócios, empreendimentos, estudo, todas as relações, e principalmente, na nossa vida interior, e o resultado, é eficaz, Lean, funciona, Lean Health Care, mais uma, né, resultado, que agrega valor, principalmente, o programa, 5S, e 5S, um abraço, a todos, até o próximo vídeo, fico com Deus, Namastê, pura gratidão, e aí,